Boa tarde, 13 horas. É, galera. Galera, agora é Tumbiara, hoje é 12. Hoje é 12, são 12h35 da tarde. Aí vocês veem como é que tá aí a chuva aí. Aí, ó, a filha mecânica do chão, ó. Olha aí. Isso aí, galera, ó. Chuva e mais chuva. É. É, prometeu chuva aqui em Tumbiara. Tá aí agora, galera, ó. Entendeu? Tumbiara e Truvão. Quem tá andando de bicicleta, tá andando de moto, e se não tem capa, vai molhar. Quem foi almoçar e não esperou ela ciar pra chegar, também vai chegar atrasado no trabalho. Tá aí, galera, ó. 12h30 da tarde e a chuva caindo. Olha aí, você vê. Estamos aqui na mecânica do chão. Mostrando o fato da mecânica do chão pra vocês verem, ó. Aí, ó. Olha, ó. Correto? Estamos chovendo. É em Tumbiara, Goiás. Hoje é dia 12. Chovendo desde o dia primeiro. Primeiro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze dias chovendo em Tumbiara. Quando chove de manhã, chove à tarde ou chove à noite. E hoje choveu de manhã, pouquinho. Agora, após o almoço, como disse, aí agora ela vem mesmo. Correto? Ela veio agora pra valer. Vamos ver que carro que vai passar aqui na rua. Tá aí, galera. Mecânica do chão. Mostrando quantas vezes vai chover no mês de janeiro de 2022. Até agora, não faltou um dia. Repetindo. Ou chove de manhã, ou chove à tarde, ou chove à noite. Tá aí o canal do esporte ITB realizando esse registro. Ok? Canal de futebol. Vai passar um carro agora. Olha como é que tá lá. Tá vendo? É isso aí, galera. Chuva aqui na cidade de Tumbiara. Como vocês estão vendo. Nesse momento. E aí, eu vou encerrar aqui por enquanto. Então, eu vou ter que buscar um carro ali agora. Ok? Aqui na mecânica do chão. Tumbiara, Goiás. Vai lá. Seja preferência. Tá aí, galera. Tumbiara, dia 12. 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 Tumbiara, dia 12.